Fala galera, beleza? Aqui a gente volta com mais um vídeo, dessa vez aqui no canal, de volta com os Fusca Manutenção Bom galera, fazia um tempão que eu não fazia um vídeo aqui com vocês nessa garagem E hoje estamos de volta aqui, dessa vez aqui pra estrear a volta da garagem Estamos aqui com esse Fusca Amarelo que a gente vai fazer regulagem de altura na traseira, tá? A gente vai estar regulando o facão aí, beleza? Tá bem alta a traseira dele, que vocês podem ver, tá com 5 dedos, dos dois lados Tá bem alta mesmo, tá quase positiva a cambar de dedos atrás Então a gente vai estar deixando praticamente meio que original aí, tá? Vou estar baixando uns 3 centímetros de cada lado 3 lá, 3 aqui Vai ficar uns 3, 2 dedos, beleza? Vai ficar uns 3 dedos, eu acho que vai ficar pela régua que eu fiz aqui, ó Os meus cálculos aqui, né? Vamos ver Os meus cálculos, vai dar esse aqui que eu vou baixar, entendeu? 3 centímetros, vai sobrar ainda 3 dedos Vai ficar bom, porque o rapaz que é dono do carro, anda com a família, tudo, entendeu? Então não pode rebaixar pra ficar muito ruim, se não põe peso atrás O carro senta Aí aqui eu tô fazendo a garagem Mudei pra caramba aqui, tá brasiliana O Fusca tá em outra garagem que eu tenho Tá brasiliana guardada aí Tá combosa Aqui tá aquela Brasília preta ainda que Não deu mais prosseguimento E vamos lá então, galera Fala rapaziada Vou gravar um vídeo aqui rapidão Que tem uns caras tocando umas músicas de corno ali, ó E vai interferir direito ao tornar o meu vídeo Mas vamos lá rapaziada Terminei de fazer esse Fusca Rapaziada, esse Fusca aqui foi o mais difícil que eu fiz até hoje Pra regular facão nessa bexiga Deu muito trabalho, mas ficou excelente como sempre, ó Resultado foi satisfatório Desmontei 3, 4 lados 3, 4 vezes Ó, 3 dedos dos dois lados Eu montei 3, 4 vezes cada lado, galera Esse lado tem que calibrar os pneus Negócio aí Até o Fuscão aí, galera Vocês viram aí, acompanharam aí Eu fiz um timelapse Pá do bagulho Montando, desmontando E foi hardcore, bicho Puta, sabadão foi louco Eu achei que ia durar 2 horas de serviço só Pra fazer esse Fusca E na verdade durou umas 20 horas Ficou o dia inteiro mexendo nesse Fusca, bicho Dia inteiro Mas tá bom, o resultado ficou bom O dono vai gostar Com certeza que ficou bem É agradável Ele era bem alto, tá Acho, não sei se eu gravei ele quando ele tava alto Se eu gravei sim Então vocês viram aí Que agora ele ficou bem certinho Ficou bem legalzão o Fuscão, galera Beleza? Então o dono vai gostar do carro Resultado satisfatório Beleza? É isso aí então, rapaziada Mais um Fuscão aí Mexido aqui por nós Aquele talento, aquele naipe Deu trabalho esse aqui Mas Esses carrinhos sempre dão um trabalhinho ou outro Mas pelo menos o resultado é satisfatório Belezura? Celebração Fiquem com Deus E até os seus vídeos Abaço, galera